Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, gente E no vídeo de hoje eu vim fazer uma receitinha super fácil De um mousse de chocolate, mas só que feito com lescau Isso mesmo! Ficou com aquela vontade de comer alguma coisa de chocolate, mas não tem chocolate? Faz aí na sua casa um mousse de chocolate de lescau, que isso mesmo! Ficou curioso pra saber como é? É super fácil! Então, se liga aí no passo a passo Então vamos lá gente, uma receitinha super fácil e rápido Então vamos precisar de uma caixinha de leite condensado Você pode estar usando a marca que você mais gosta de usar Eu amo Italaque, então vamos de Italaque E agora vamos precisar também de duas caixinhas de creme de leite Vocês podem ver que eu amo Italaque, né? Que até o creme de leite é Italaque Mas você pode estar usando a marca que você mais gosta de usar Vamos precisar de uma gelatina incolor Aqui eu estou usando um pacotinho de gelatina incolor Já hidratei ela E agora vamos usar nove colheres de nescau Isso mesmo, aqui como vocês podem ver eu estou usando o nescau Botamos nove colheres Logo em seguida vamos botar pra bater no liquidificador Super simples e super rápido Fez todo esse processo que eu acabei de falar pra vocês Pegamos a tigela E vamos despejar Todo esse líquido que a gente fez Toda essa misturinha que a gente fez Numa tigela Você pega a sua tigela mais bonita E bota ele Eu aqui Eu finalizei com o granulado Comprei um granuladozinho Só pra dar um charmezinho De início eu botei um pouquinho, né? Porque eu fiquei com medo dele descer todo E assim que congelou Eu finalizei e botei mais Pra ficar mais bonito Como vocês podem ver agora Agora é só se servir Veja só como ele fica super cremoso E o sabor é surreal Eu falei gente que ia ser super fácil e rápido Então se gostou reproduz aí na sua casa Me marca no Instagram Pra ficar por dentro de mais receita que tá vindo aqui no canal É só você se inscrever aqui no canal Comenta aqui o que você achou Dessa receita super rápida E fácil Ficou com aquela vontade de comer alguma coisa de chocolate Mas não tem chocolate Faz aí na sua casa Do almoço de chocolate de mescal Um super beijo gente E até os próximos vídeos Tchau